Ira sem pecado Por fim, quero implementar esse princípio na prática em um sentido um pouco diferente. Pois de vez em quando as Escrituras indicam um sentido positivo em que essa dualidade da nossa existência na Terra, o vaso humano, e a vida espiritual implantada dentro dele pelo novo nascimento, deveria operar. Em Efésios 4, 26 a 27 o apóstolo Paulo diz, Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. O que sabemos sobre isso? Claro, ficar com raiva e pecar é sempre errado, irá se pecar é sempre errado, mas quantos de nós pensam que o único jeito de evitar o pecado é não dar lugar à raiva? Simplesmente não sabemos como sentir raiva, e ainda assim não pecar. Aqui também ajuda muito olhar para a humanidade do Senhor Jesus. Aos fariseus, quando a ocasião pedia, ele era capaz de falar com força tremenda por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, ai de vocês, guias cegos. Mateus 15, 6 a 7, e Mateus 23, 16. E quando ele entrou no templo e expulsou quem vendia e comprava naquele local, chegando a derrubar as mesas dos cambistas, disseram a seu respeito, O zelo pela tua casa me consumirá, João 2, 17. A indignação mexia com ele. Mas, infelizmente, como são poucos os cristãos que conhecem a incitação controlada pelo espírito de que o Senhor era íntimo e, por conseguinte, como são poucos os que sabem alguma coisa da autoridade espiritual que acompanha essa incitação. No entanto, não havia contradição em Jesus. Ele podia declarar, Ai de você, Corazin. Ai de você, Betsaida. E, na mesma ocasião e sem ser incoerente, dizer eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, Lucas 10, 13 e 21, Mateus 11, 20 a 25. A questão é, para os cristãos existe uma raiva separada do pecado. Todavia, mesmo cristãos sinceros costumam não entender como distinguir o pecado da ira e, por isso, descartam tanto um quanto a outra. Muita coisa no mundo tem de ser repreendida, mas quantos conhecem de verdade como administrar essa reprimenda? Bem poucos, lamentavelmente. Perdemos esse poder. Dar tapinhas no ombro de alguém que está errado e, ao mesmo tempo, fazer de conta que não vemos os seus feitos para preservar a amizade é um subterfúgio barato. Repreendê-lo pode custar caro, mas talvez o Senhor o exige de nós. Por que não conseguimos repreender as pessoas? Porque quase sempre, ao fazê-lo, nós mesmos nos expomos à repreensão, visto não sabemos ficar com raiva sem nos rendermos ao pecado. Não estamos de fato sob a restrição do Espírito Santo em relação a isso como deveríamos. Na verdade, muitos de nós não percorremos o caminho que torna possível essa restrição. Por que raiva sem pecado sempre custa caro por pressupor o tratamento divino inicial em nós pela cruz? Em nossos pensamentos e emoções, como somos por natureza, e a parte do Espírito de Deus, pecado e raiva são mesmo inseparáveis. Pois, diferentemente do Senhor Jesus, nossa humanidade é caída, e nossa carne, pecaminosa. Em nós há uma contradição essencial, ao passo que em Jesus ela não existe, e se nos rendermos à raiva, com certeza pecaremos. Todavia, ficar com raiva sem cometer pecado não é apenas uma possibilidade, é um mandamento. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar você, Efésios 4, 26 a 27, nova tradução na linguagem de hoje. Implícito nessas palavras está um segredo para ficar com raiva, mas não pecar, qual seja, para cuidarmos de não conservar a raiva até o anoitecer. Em outras palavras, nós não devemos entrar nessa. Se abrigarmos a raiva depois do evento que a provocou, isso prova que a raiva nos tocou, e, quando somos tocados por ela, pode ter certeza da existência do pecado. Ou seja, Deus estabeleceu aqui um limite de tempo benéfico para nós, podemos ser incitados a sentir raiva, mas não devemos permitir que o sol se ponha sobre ela. Pode haver raiva sem pecado quando, embora cheios de raiva, permanecemos debaixo do controle divino, de modo que, chegada a hora de a raiva cessar, ela cessa de fato. Só quando nós nos intrometemos e assumimos o controle, a raiva não pode ser detida. A maioria dos filhos de Deus sabe que a raiva é uma emoção humana. Quando cheios dela por motivos justificáveis, sabem que é errado ceder a ela permitindo que se prolongue. Apesar disso, infelizmente, há um número enorme de pessoas que lhe dão rédeas repetidas vezes e permitem que suas emoções fujam a qualquer controle. No outro extremo estão os que procuram fugir do problema tentando suprimir toda emoção natural em si mesmos. Os problemas lhe sobrevêm, e eles dão um jeito de se manter impassíveis, sem que se abalem. Pois bem, no primeiro desses extremos sem dúvida conseguimos ver razão para a culpa, mas não percebemos com tanta facilidade que o segundo também representa uma fuga simples demais da responsabilidade. Não se pretende que nós, controlando-nos com firmeza, eliminamos toda emoção humana até que acabemos nos tornando frígidos como o gelo. Na verdade, quem alcança esse estado vira um dreno para as pessoas que o rodeiam, que tem de compensar de alguma forma, do lado delas, a deficiência de afeto natural, caso pretendam que o relacionamento permaneça razoavelmente confortável. Não, em vez disso, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça uso de nossas emoções e poder de expressão. Claro, é verdade que ele deve estar no comando. Lógico, precisamos ter o tesouro divino, sim, mas não na geladeira. Além dele, necessitamos do vaso de barro que deve contê-lo e por meio do qual ele há de se expressar. Sentir raiva e pecar é pecado, mas repito, existe raiva sem pecado. Podemos nos irar e ainda assim ter amor em nosso coração. É perfeitamente possível ser instigado a sentir raiva, e no entanto, chorar por aqueles contra quem essa raiva está sendo atiçada. Paulo chorava, mas ainda era capaz de ser firme. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, e ele escreve. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. E novamente, quando voltar, não os pouparei 2 Coríntios 7 e 8, 11 e 29 e 13 e 2. Deus quer esse vaso de barro descoberto ou sem camuflagem, mas controlado pelo tesouro. Nisso está a glória do cristianismo, que o tesouro de Deus possa ser manifestado em cada vaso humilde de barro. Irmãos e irmãs, permitam-me dizer mais uma vez, a questão toda é a qualidade do tesouro, não as deficiências do vaso que o contém. É tolice destacar o lado negativo, nossa preocupação é com o positivo. Vemos de pronto que alguns cristãos são rápidos ou lentos, medrosos ou impulsivos, crédulos ou impacientes por natureza. No entanto, e esse é o milagre está presente neles ao mesmo tempo um tesouro precioso que, pelo fato de a marca da cruz pairar sobre sua humana fragilidade, brilha em triunfo no meio de tudo isso. A excelsa grandiosidade do poder não nos pertence, mas a Deus. Extraído do livro Senhor e agora. Vatmanei. Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor.